Música A terra nunca mais vai rachar e vamos todos poder comer A água não vai faltar e os bichos vão tudo sobreviver Refrescando o nosso agrete, trazendo sorriso a Maria Nesta peça de teatro, Maria Laurinete é uma das muitas mulheres nordestinas que ao longo de quase cinco séculos carregam uma lata na cabeça e sofrem com a falta de chuva na região Desde a época do império, o dragão da seca sempre foi uma ameaça ao desenvolvimento e à sobrevivência da população do sertão Dom Pedro II até tentou encontrar uma saída para resolver o problema Mas a ideia não avançou É, minha gente, parece que o resultado não foi bom para o neto de Dom João Há pouco mais de dez anos, essa população começou a ter esperança de que a água, tão essencial para a vida, mas tão escassa na região passaria a correr pelo sertão O milagre veio do Velho Chico, rio que nasce em Minas Gerais e corta mais quatro estados do Nordeste, numa extensão de 2.700 quilômetros Em 2007, o Exército da Engenharia entrou em ação e começou as obras de transposição do Rio São Francisco Quem vai até o estande do Ministério da Integração no 8º Fórum Mundial da Água pode assistir a peça de teatro que conta a história da obra e conhecer um pouco mais sobre o projeto Nesta maquete de cerca de 100 metros quadrados o visitante tem uma ideia da grandeza do projeto de integração do Rio São Francisco Aqui estão representados os 477 quilômetros de transposição dos eixos norte e leste Hoje, cerca de um milhão de pessoas de 34 cidades já recebem água do projeto e com a conclusão do eixo norte prevista para este ano o dragão da cerca do Nordeste está bem perto de ser derrotado Acabamos de completar um ano e vivenciando a mudança absoluta na história da região e claro, agora o olhar absolutamente centrado para a conclusão do eixo norte na expectativa de que nós já estaremos entregando água para o estado do Ceará ainda neste semestre O projeto de transposição é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e vai beneficiar 12 milhões de pessoas de 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte Mesmo sem nunca ter passado por falta de água a atriz que interpretou a personagem da peça se emocionou com a realidade de muita gente A chegada do rio para essas pessoas que andam às vezes até um dia inteiro para uma lata d'água é muito importante eu acredito que vai fazer a diferença na vida delas como um todo Mais do que levar o abastecimento de água o projeto de transposição do Rio São Francisco representa desenvolvimento sustentável e cidadania para os moradores da região e assim como na peça de teatro a morte do dragão da seca deve ser marcada com muita dança e festa E aí Aplausos 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 Aplausos